Só quem apareceu lá no setor leste do Gama, você vai ver aí, o morador da cidade filmou, gente, o Lobo Guará passeando tranquilo, olha lá o danadão, ó. Esse bicho é grande, né? Tranquilamente ali nesse quintal, nessa área verde aí da unidade de saúde, o coronel Ramalho, responsável pelo batalhão ambiental, diz que é comum esse tipo de ocorrência ali na região, porque o Gama é cercado por uma área de cerrado. A polícia foi acionada para resgatar o animal, mas quando chegou lá, claro, ele que não é bobo nem nada, já tinha ido embora lá para a mata mesmo, né? Para o lugarzinho dele, então não precisou ser resgatado pela polícia, pelo batalhão ambiental não, mas olha lá como é lindo. É bonitinho demais, né? E é um bichão grande. Olha lá! Ui, vamos embora, vamos seguir.